Deixa eu ver se eu acho aqui, moleque Aqui, ó Ó, se liga Exposed, exposed Foi mal, foi mal, foi mal, foi mal, foi mal, foi mal, ó Exposed, se liga, caraca Eu nunca vou acostumar, eu tô pequenininho, mano, corre, mano, que porra Ó, se liga Ouvam, ouvam O Jureg vai banir tu e o Lorde Porque ele vai me pagar pra banir, mas é pra sempre Entendeu? Pra não voltar mais Você só volta se você pagar cinquentão, entendeu? Aí você volta Foi mal, mano, desculpa aí Ele quer banir, porque ele quer banir, ele quer pagar pra banir vocês Entendeu? Mas você bateu no privado, cara Não vai ter cão, não Essa boboa é a gente pra caralho Porra, dá pra ver Ou seja O cara queria pagar pra banir o menor E o Ronaldinho falou, ó O menor vai me dar cinquentão pra te banir Mas tu volta se tu me der cinquenta Caralho, o Ronaldo cobrou cinquenta reais Pra botar o menor no grupo Eu pra voltar desbão, eu cobro cinco, mané Coé, mané O Ronaldinho, mané Tem a parte dois aqui, deixa eu ver Esse aqui não ouvi ainda não Desculpa aí mesmo, papo reto Porque eu tô durei mesmo O Jureg vai me dar cinquentão Caralho Mas é isso Calma aí Então Ele tá sem dinheiro E o Jureg Vai dar cinquenta Então tá tudo uma comunada Hum Coé, Jureg Porra, tu é o herói daqui da live, Jureg Não é pra remover pra sempre Eu falei, mas se o menor pagar pra entrar Tu já sabe, naquele entra Ele falou, eu vou lá, te dou cenzão Eu falei, se o lugar Samuel E o menor pagar cada um Cinquenta, é cenzão Aí ele falou, eu pago com cento e cinquenta Falei, então já é, tô ficando essa guerra Tá, arruma-se que eu tô pronto pra fuder Com a vida do Jureg Pra ele me dar mais dinheiro Caralho Coé, mas nem disfarça Caralho, nem disfarça, meu irmão Isso ele tá falando pro moleque Que baniu, que ele baniu Caralho Teria Ronaldinho me ultrapassado? Caralho 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 Obrigado.